Iniciando a entrevista com o volante Tarek da equipe do Botafogo. Tarek, a primeira pergunta. Por meritocracia, até tardia, você recuperou a condição de titular no time. De lá pra cá, o aproveitamento do Botafogo mudou pra muito melhor. Chegando à classificação, qual o tamanho da sua importância no esquema tático do Paulo Baier pra ser um dos grandes destaques desse time? Eu não vejo como tardia a chance que o Paulo me deu na equipe. E também não vejo que é um mérito apenas meu, o mérito é de toda a equipe. Todos os jogadores trabalham duro, nosso grupo é muito bom. E o mérito é de todos nós, seja dos jogadores, da comissão técnica, do staff que nos ajuda ao redor. Então, de todo o grupo. A próxima pergunta, Tarek. A partir da segunda fase, a CBF vai implementar o VAR em todos os jogos. Qual a sua opinião sobre essa novidade? E você acredita que o VAR pode diminuir possíveis erros de arbitragem? Qual a sua opinião sobre a arbitragem até aqui na Série C do Brasileiro? Acredito que pra nossa equipe não é uma novidade, né? Nós já jogávamos o Paulistão com o VAR. A maioria dos atletas também que participou de Série A, Série B também já jogava com o VAR. Tivemos uma palestra nessa semana que nos passaram que iam implementar o VAR nessa fase. E acho que tiveram acertos e erros e isso é normal. E não cabe a mim julgar o que a arbitragem fez dentro de campo. Tarek, no próximo jogo, o Paulo Baier poderá contar com todos os titulares. E uma vitória deixará o Botafogo com forte concorrente ao acesso? Com certeza. Eu acredito que o que aconteceu na fase anterior passou. Hoje a gente começa um novo campeonato. E uma vitória dentro de casa vai dar muita confiança para os jogos seguintes. A próxima pergunta, Tarek. Pela sua experiência, quadrangular onde se classificam dois. Qual a importância dos jogos em casa? Na verdade a gente tem que pensar jogo a jogo. Começando pelo Volta Redonda, uma final. E o jogo sendo em casa ou fora, a nossa mentalidade tem que ser de vencer a partida. A última pergunta para você, Tarek. Dentro do grupo B, o Bota só venceu o Volta Redonda na primeira fase. Isso preocupa? E ainda, Tarek, como está o clima aí no Santa Cruz para a preparação para a reta final? Como eu falei anteriormente, isso não é uma preocupação. Até porque o campeonato anterior passou. A fase classificatória passou. Hoje é um novo campeonato. A gente venceu o Volta Redonda também. Anteriormente, empatou com o Mirasol, que era o líder da competição. E teve um deslize em casa contra a Aparecidense. Mas isso já é passado. A gente tem que pensar para frente, tem que pensar no futuro. E agora, como eu falei, é um novo campeonato. Começando com o Volta Redonda, que é a nossa primeira final aqui. Então a gente vai para vencer.